Glória a Deus, estamos felizes em estar na presença do Senhor Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 Glória a Deus 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 Diz assim a palavra do Senhor Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação Que vos abstenhais da prostituição Agora com a permissão do nosso pastor, eu quero pedir que toda a igreja fique de pé Glória a Deus Jovens, nós somos fortes Glória a Deus Então nós vamos falar só a primeira parte do versículo Bem fortes para a glória do nome do Senhor Amém? 1, 2, 3 Porque esta é a vontade de Deus A vossa santificação Uma vez mais em nome de Jesus Porque esta é a vontade de Deus A vossa santificação Aleluia Glória a Deus Vamos orar aproveitando que estamos de pé Senhor nosso Deus e nosso Pai Queremos te louvar Queremos te louvar, Senhor Por estarmos mais uma vez na tua casa Senhor, esta casa de oração Queremos te pedir, Senhor Receba o nosso louvor Receba o nosso culto Nesta noite, Pai amado Senhor, queremos te pedir para a tua misericórdia Fala conosco, Senhor Oh, Deus de amor Receba o nosso culto Nós te agradecemos Porque ele é o nosso Deus O nosso Pai Celestial Nós te louvamos por tudo, ó Deus Em nome de Jesus Amém